Então, muito boa tarde a todos e a todas. Hoje estamos aqui com mais uma entrevista FPA. Desta feita, a nossa entrevista é com o professor Renato Peixoto Dagnino, que é professor titular do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp e é professor convidado em várias universidades latino-americanas. Dagnino incorporou-se à Unicamp em 1977, onde colaborou com o professor Rogério Serqueira Leite na criação da primeira incubadora de empresas do país, a Companhia de Desenvolvimento Tecnológico. E, a partir de 1979, com o professor Amilcar Herrera na criação do Instituto de Geossciências e da Área de Política Científica e Tecnológica da Universidade. Além disso, o professor Dagnino é um colaborador da Fundação PCO Abramo, especialmente na nossa área de formação, no nosso curso de especialização, no nosso curso de mercado. Professor, é um enorme prazer ter hoje aqui na entrevista da TVFPA. E para os que nos acompanham pela internet, e assim desejarem, podem encaminhar suas perguntas para o e-mail www.tvteve.org.br Professor, o senhor tem afirmado que o Complexo Público de Ensino e Pesquisa Brasileiro, ou mais especificamente, a Universidade Pública, é disfuncional. O que mesmo que o senhor quer dizer com isso? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de poder estar com vocês. e também, claro que com o Soriano é sempre um privilégio a gente ser entrevistado por alguém como ele. Essa pergunta da disfuncionalidade, eu acho que ela tem a ver com textos que eu escrevi ao longo desse tempo, e é uma palavra bastante provocativa. O que eu quero dizer, em suma, é que esse complexo de ensino e de pesquisa públicos, que deveria estar servindo à sociedade, não está fazendo. Ou seja, eu digo que a Universidade Brasileira, a Universidade Pública Brasileira, ela não atende nem a classe dominada, nem a classe dominante. Para ser bem claro, a classe dominada não sabe nem que nós existimos. E a classe dominante, que deveria, como ocorre nos países capitalistas de uma forma geral, onde a classe dominada também não tem muito vez naquilo que faz a pesquisa na universidade, a classe dominante também não nos demanda. Para que vocês tenham uma ideia, nos países como os Estados Unidos, os mestres e doutores formados em ciência dura, eles são contratados pelas empresas para fazer pesquisa e desenvolvimento. No Brasil acontece uma coisa muito estranha, que dá bem a dimensão dessa disfuncionalidade. enquanto que 70%, mais ou menos, dos mestres e doutores formados nos Estados Unidos são contratados pelas empresas para fazerem pesquisa, aqui no Brasil, entre 2006 e 2008, nós formamos 30 mil mestres e doutores em ciência dura. Ou seja, engenharia, física, química, biologia, coisas que a empresa precisa para ser competitiva lá. Ora, 90 mil. Se nós pensássemos esse coeficiente, essa relação de 70%, nós teríamos 63 mil mestres e doutores sendo demandados pelas empresas para fazer pesquisa. Os dados da Pintec, da pesquisa de inovação feita pelo IBGE, mostram uma realidade totalmente diferente da que é frequentemente colocada na mídia e propagandeada. As empresas demandaram, empregaram apenas 68 pessoas dessas 90 mil que foram formadas para fazer pesquisa em empresa. Porque é para isso que nós formamos mestres e doutores no mundo inteiro. Eu faço questão de citar esse número, essa comparação, porque ela me parece ser, digamos, categórica no sentido de ilustrar essa disfuncionalidade a qual eu faço referência. Poderia citar outros dados, outros números, etc. Mas eu acho que essa relação ela é acachapante, realmente ela é muito clara a respeito do que eu quero dizer com a disfuncionalidade. Eu ia até te perguntar, mas depois do número fico com a pergunta um pouco fraca, porque é exatamente a pergunta que se deve a essa disfuncionalidade. Porque, Daguerre, essa proporção, essa comparação é brutal, é 90 mil contra 68 unidades. Exatamente, exatamente. É uma coisa que, a primeira vez que eu vi isso, eu disse que não é possível. Por que, então, as empresas não debanam esse potencial de pesquisa? Então, essa é uma realidade periférica. Quer dizer, no mundo inteiro, as empresas só fazem pesquisa, só fazem o que nós chamamos de P&D, pesquisa e desenvolvimento, em último caso. Ou seja, nós costumamos dizer que existem três bons negócios com tecnologia. Roubar, copiar e comprar. Nenhum país e nenhuma empresa vai desenvolver tecnologia se puder roubar, copiar ou comprar. Todos os países fizeram isso. Os Estados Unidos faziam isso a toda hora, o Japão, a Coreia, a China. Por quê? Porque desenvolver tecnologia nova, fazer pesquisa, é muito caro, muito arriscado. Ora, se nós olharmos, você que está nos escutando, olhe em volta, ou lá fora, e veja todos os produtos que são produzidos no Brasil. E se pergunte, algum desses produtos produzidos no Brasil não existiam anteriormente nos países do Norte, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão? seguramente vocês vão chegar à conclusão de que não existe. O nosso, a nossa dependência cultural, a nossa condição periférica, faz com que não seja conveniente para as empresas, sejam elas nacionais, sejam elas multinacionais, ou até mesmo as empresas estatais, desenvolver tecnologia, porque elas podem roubar, copiar ou comprar. Eu não sei, a coisa de tão simples, ela até parece mentira o que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo me parece que é muito claro e acho que vocês todos estão entendendo. Quer dizer, por que eu vou desenvolver tecnologia, que é uma coisa cara, que é uma coisa complexa, que é uma coisa que eu não consigo me apropriar dos frutos desse custo, desse gasto, eu, enquanto empresário, por que eu vou fazer isso se eu posso obter esse conhecimento de outra forma. Então, isso é uma questão muito importante, porque a gente costuma ouvir muito, inclusive no ambiente universitário, que os empresários brasileiros são atrasados. Os empresários brasileiros eu acho que são os melhores do mundo, tanto é que eles têm uma das taxas de juros, perdão, de juros e de lucro, porque essas duas andam para e passo, uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo. então, o empresariado brasileiro absolutamente não é atrasado. O problema é que ele inova sem fazer pesquisa, ele inova comprando máquina e equipamento, importando tecnologia desincorporada e a tecnologia incorporada em máquinas e equipamentos é realmente o que ele precisa para ter lucro e para, enfim, cumprir o seu papel dentro de uma economia capitalista. essa é a primeira questão que mostra o porquê do desinteresse da empresa situada nos países periféricos em relação à pesquisa e desenvolvimento. Por outro lado, em termos da política de ciência e tecnologia, nós temos também que reconhecer o seguinte, nós estamos falando de 1% do PIB, ou seja, todo o gasto em pesquisa pública e privada, formação de recursos humanos, de mestrado, doutorado, etc., no Brasil, tudo isso somado da 1% do PIB. Ora, você sabe que este ano o serviço da dívida externa, perdão, da dívida pública vai chegar a 8% ou 9% do PIB. Você sabe também que esse serviço da dívida vai para a classe proprietária, para as 20 mil famílias que no Brasil possuem os títulos da dívida pública. Estamos falando então de 1%, que é o que se gasta com ciência e tecnologia no Brasil, vis-à-vis 8%, que é o serviço da dívida. Se vocês pensarem, o que é a sonegação no Brasil, a sonegação praticada pelas empresas, segundo os auditores fiscais, a estimativa que se tem é 10% do PIB. E, evidentemente, esse 10% do PIB é um recurso que é subtraído ou não pago como imposto por parte das empresas. Ora, se eu sou empresário, eu vou me preocupar com esse 1% do PIB, que é a política de ciência e tecnologia, para obter daí alguma fatia, eu estou falando claramente em termos dos fundos públicos, ou eu vou me preocupar mais com o serviço da dívida ou com a sonegação. eu não sei se ficou claro o que que eu quis mostrar, mas, concluindo, a política de ciência e tecnologia, ela é muito pouco interessante para os empresários brasileiros, ao contrário, evidentemente, daquilo que ocorre nos países de capitalismo avançado. Mas, na crítica que você faz da Ignino, você não fala que a orientação neoliberal é pró-empresa, também em ciência e tecnologia? Realmente, essa pergunta, ela parece estar em busca de uma inconsistência naquilo que eu costumo falar, ou seja, por um lado, eu estou dizendo, olha, o empresário não se preocupa, não tem o empresário, as empresas, melhor colocando, locais, sejam elas nacionais, multinacionais ou estatais, elas não se interessam pela política de ciência e tecnologia. No entanto, por que que essa política de ciência e tecnologia, desde o governo FHC e, lamentavelmente, também no nosso governo do PT, tem se orientado para favorecer a empresa privada? Parece um contrassenso, os empresários não se interessam, mas o governo está alocando cada vez mais recursos para a pesquisa e desenvolvimento empresarial e também para a inovação nas empresas. Para a gente matar essa charada, nós temos que entender um pouco como é que se formula, como é que se elabora, formula, implementa e avalia, chamo isso de elaboração da política pública, de ciência e tecnologia. Então, quando nós vemos o que ocorre nos países de capitalismo avançado, nós vemos que a comunidade de pesquisa é dominante em relação a essa política por várias razões. O que acontece no Brasil é que ela não é apenas dominante, ela é hegemônica. E ela é hegemônica justamente porque a nossa sociedade periférica não demanda conhecimento novo pelas razões que a gente já acabou de colocar. Nem as empresas, nem o Estado, nem os soropositivos, nem as donas de casa, nem os verdes, nem mesmo os militares, demandam conhecimento novo. Ora, se isso é assim, a comunidade de pesquisa aqui assume um papel hegemônico, consentido, inclusive, pelos outros atores sociais, no que diz respeito à orientação da política de ciência e tecnologia. Bom, mas eu ainda não expliquei por que da orientação neoliberal. Ora, o que acontece, o que aconteceu no mundo durante o período neoliberal, que vai dos anos, final dos anos 70 e, lamentavelmente, ainda segue no mundo inteiro, é que a empresa, ela tomou o, digamos, o lugar central dentro de várias políticas públicas, inclusive da política de ciência e tecnologia. esse fenômeno do neoliberalismo teve um rebatimento no que diz respeito à teoria, no que diz respeito ao entendimento da relação ciência e tecnologia e sociedade em algo que se consubstanciou, que se chamou de economia da inovação ou teoria da inovação. Essa economia da inovação que começa a ser formulada lá no final dos 70 e começo dos 80 na Inglaterra, nos Estados Unidos sobretudo, ela, entre aspas, invade o Brasil a partir de meados dos anos 90, fazendo com que, então, o discurso, perdão, fazendo com que a prática da política de ciência e tecnologia, que era, até então, de oferecer conhecimento, fazer pesquisa, propondo, digamos, um conhecimento que era muito parecido, que era imitativo em relação àquele que se desenvolvia nos países de capitalismo central, essa prática ela foi substituída, não que a prática tenha mudado, ela continua em grande medida assim, mas ela foi encoberta por um discurso da economia da inovação que coloca a empresa no centro da política de ciência e tecnologia. Então, você tem, a partir dos anos 90, todo um discurso de que a política de ciência e tecnologia deve se orientar para alavancar o APID empresarial, a ponto, inclusive, de que o termo política de ciência e tecnologia deu lugar ao termo política de ciência e tecnologia e inovação e, posteriormente, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia teve o seu nome alterado para Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ora, é interessante ressaltar um outro ponto porque talvez vocês devam estar se perguntando poxa, mas esse cara está dizendo essas coisas e, bom, e a Embraer? E a água profunda da Petrobras? E, vejam só, o Brasil, desde o século XIX, tem feito pesquisas extremamente relevantes para as elites. Vou dar alguns exemplos. O Instituto Agronômico é fundado lá no final do século XIX. Por quê? Porque tinha uma praga do café que não tinha conhecimento tecno-científico para ser evitada ou para ser, de alguma forma, limitada. Algo muito semelhante com o que veio a ser depois o Instituto Oswaldo Cruz, onde as doenças tropicais precisavam ser pesquisadas no Brasil porque não tinha como roubar, copiar ou comprar. Águas profundas. Um outro exemplo muito interessante. O petróleo brasileiro está no fundo do mar e essa tecnologia não existia. Então, o que aconteceu? O Brasil desenvolveu essa tecnologia. Embraer. Os militares voltaram da Segunda Guerra Mundial querendo ter um avião. E esse avião saiu. Nós fizemos o CTA, fizemos o ITA, começamos a fazer pesquisa nessa área e nos anos 70, começo dos anos 70 se cria Embraer e nós temos hoje uma indústria relativamente sofisticada com conteúdo nacional. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque em toda América Latina, na Argentina, no México, na Venezuela, etc., quando nós vemos algo que deu certo no sentido de que uniu a pesquisa básica, o desenvolvimento tecnológico e a aplicação no mercado, nós vamos ver o Estado por trás. E vamos ver ou uma elite, no caso da pesquisa com animais, com plantas, elites econômicas e também políticas que impulsionaram essa pesquisa através do Estado. Em outras palavras, mais do que em outros países, porque isso é um fenômeno geral, não é apenas no Brasil, isso ocorre também nos países avançados, mas no Brasil e nos países periféricos, eu estou me referindo à América Latina, o Estado é um elemento central na obtenção de cadeias de desenvolvimento científico, tecnológico, comercial, etc., que é, em grande medida, o objetivo da política de ciência e tecnologia. Professor, é muito interessante, vou sair um pouco aqui do roteiro, porque no caso brasileiro, a produção do agronegócio como nós temos hoje é uma iniciativa estatal, é uma política do Estado durante a ditadura militar para favorecer no campo da pesquisa, da inovação em diferentes áreas. Mas, quando é que você fala sobre comunidade de pesquisa, que é o termo que você utiliza, não só a comunidade científica, mantém essa orientação imitativa. Quem explica o imitativo em relação ao copiar, roubar e comprar? Não, nesse caso é imitativa em relação aos grandes centros de produção científica e tecnológica, que estão, sobretudo, nos Estados Unidos. Imitando o modelo. Imitando a agenda de pesquisa. O que eles pesquisam, nós também pesquisamos. Mas, antes de eu discorrer sobre esse ponto, é muito interessante você levantar o caso da Embrapa, porque a Embrapa foi claramente uma iniciativa que deu muito certo e deu muito certo por quê? Porque nesta área não é possível comprar, roubar ou copiar. Nós temos que desenvolver e desenvolvemos. E o Brasil é hoje um país que está na liderança dessas áreas de pesquisa. Por outro lado, o sucesso comercial do agronegócio seria impensável sem a Embrapa. quer dizer, é uma instituição que tem uma funcionalidade enorme, voltando ao tema da funcionalidade, porque essa sim é importante para a classe dominante. E é muito interessante se a gente lembrar que no início do governo Lula, por iniciativa dos técnicos da Embrapa, foi nomeado como presidente da Embrapa uma pessoa que, dos quadros da Embrapa, um pesquisador, voltado para, não para o agronegócio, coisa que é uma exceção, vamos dizer assim, mas sim para a agricultura familiar. E o objetivo dele era, não, agora nós vamos colocar a Embrapa a serviço de um outro projeto, o PT está no governo, etc., e nós vamos, então, ser coerentes com as políticas que estavam ali sendo formuladas de fome zero, etc., ou seja, buscar uma convergência entre a política de ciência e tecnologia e as políticas públicas. Esse cara não durou, ou melhor, durou poucos meses. O que mostra claramente que a classe dominante ela quer pesquisa, ela quer resultado de pesquisa governamental, no caso da Embrapa, mas a seu serviço. Então, é muito interessante quem é mais velho como eu e que trabalha nessa área já há muito tempo, lembrar que no Brasil nós tínhamos uma rede de institutos de pesquisa tecnológica no Brasil inteiro, tipo o IPT, nós tínhamos no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, na Bahia, etc., etc., por quê? Porque o modelo de substituição de importações, de industrialização via substituição de importações, demandava a adequação da tecnologia importada às condições locais. e esses institutos foram muito bem sucedidos, servindo a empresa nacional, sobretudo a empresa de capital nacional que participava das redes, das cadeias produtivas, proporcionando os componentes, por exemplo, para a indústria automobilística, etc., etc. Ora, quando se dá a abertura neoliberal, a abertura comercial do neoliberalismo e o que sucedeu depois, esses institutos praticamente deixaram de existir. O que mostra claramente que quando há uma demanda por parte de algum setor da elite, seja ela do agronegócio, seja ela da indústria, seja ela dos militares, a coisa funciona. Mas quando não há, não tem por que funcionar. Então, nós temos a tal desfuncionalidade ao qual eu fiz referência. Agora, com relação à comunidade de pesquisa, que é o termo como você falou que eu uso, eu uso porque a comunidade de pesquisa é um termo mais abrangente, porque eu estou envolvendo aí não apenas os professores e pesquisadores da universidade e dos institutos de pesquisa, mas também como as pessoas, os funcionários públicos, inclusive, que estão nas agências de pesquisa, perdão, nas agências de fomento à pesquisa, no CNPq, na FAPESP, na FINEP, etc., mas que participam do que nós chamamos do ethos da comunidade de pesquisa. Ou seja, eles têm uma visão da relação ciência-tecnologia-sociedade muito parecida, ou eu diria, igual, a dos professores e pesquisadores propriamente ditos. É importante a gente entender novamente que nos países de capitalismo avançado, nós temos uma teia de relações que sinaliza para a comunidade de pesquisa o que é relevante. vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, cerca de 70% da pesquisa pública, ela é financiada, pública, claro, mas ela é orientada para a P&D militar. Se a gente somar a esse 70% a pesquisa aeroespacial e a pesquisa nuclear, nós temos 85% do recurso público para a pesquisa em áreas que têm a ver de uma forma ou de outra com a geopolítica estadunidense, com o modelo de dominação urbi-etorbi que pratica os Estados Unidos. Ora, e o 15% restante é para a saúde, agricultura, habitação, etc, etc. Bom, o que isso está mostrando? Que a sociedade estadunidense coloca muito claramente um sinal de relevância. Ora, isto é relevante. E o que faz a comunidade de pesquisa? Faz a pesquisa que é relevante. Agora, como é que ela faz essa pesquisa? Ela compete pelos recursos e para competir pelos recursos de uma forma mais ou menos transparente, acontece o que nós chamamos de juízo de pares. ou seja, a comunidade de pesquisa avalia os projetos, avalia as demandas por recurso, escolhendo aqueles que têm mais qualidade. Ou seja, essa qualidade frequentemente é inferida a partir do número de trabalhos publicados, do número de alunos orientados, etc, etc. Bom, o que eu estou querendo chamar a atenção é que a relevância e a qualidade nos países de capitalismo avançado se superpõe. A relevância é substantivo, é exante, é a priori, e a qualidade é a posteriori, é expost, é adjetivo. Muito bem, quando nós falamos em condição periférica, quando nós falamos em independência cultural, nós não estamos falando apenas de música, de moda, não, nós estamos falando também de ciência, também de pesquisa científica. A pesquisa que nós fazemos é uma pesquisa mimética, é uma pesquisa imitativa. Nós aqui fazemos a pesquisa que os nossos colegas situados que trabalham nos países de capitalismo avançado, os países líderes no desenvolvimento científico e tecnológico capitalista, consideram que é importante. Mas é importante para quem? Importante para eles. O problema é que o nosso sinal de relevância, como eu falei há pouco, ele é muito fraquinho. A nossa teia social de atores é muito rarefeita. Não há demanda por conhecimento novo. O que faz a comunidade de pesquisa então? Já que o sinal de relevância não chega ou chega muito fraco, ela se orienta pelo sinal de qualidade que provém dos países avançados. Imita mais. Imita. Quer dizer, não é apenas porque nós somos formados lá, em grande medida, ainda somos, e não é apenas porque nós utilizamos os mesmos livros, os mesmos manuais, e orientamos o nosso ensino, também segundo os cânones, das grandes universidades norte-americanas ou europeias. É porque existe, além de tudo isso, um sinal de relevância muito fraco, o que torna a comunidade de pesquisa muito suscetível de adotar temas de pesquisa, o que nós chamamos de agenda de pesquisa, que são aqueles dos países de capitalismo avançado. Então, essa situação é algo que tem nos preocupado muito e que preocupa há muito tempo as pessoas que, como eu, se dedicam a analisar a política de ciência e tecnologia. Agora, essa preocupação não está nos âmbitos que eu chamo o alto clero da ciência dura. Ou seja, os pesquisadores da área de física, de química, de medicina, etc., de biologia, eles não percebem exatamente que aquela pesquisa que eles estão fazendo é pouco relevante para a nossa sociedade. Esse é um tema que é muito interessante, muito difícil de resumir, mas eu diria o seguinte, existe uma máxima, existe um dito que é repetido, digamos, cotidianamente por esse alto clero da ciência dura, que qualquer pesquisa de qualidade será um dia relevante. vejam, como, segundo essa visão, os países de capitalismo avançado estão na frente no que seria uma trajetória ou uma corrida pelo conhecimento, nós temos que imitá-los e, ao fazê-lo, estamos criando potencial, estamos aumentando o nosso leque de potencialidade para que a nossa sociedade, ainda pouco demandante de conhecimento novo, possa usufruir deste conhecimento que a comunidade científica ou a comunidade de pesquisa está produzindo. Vejam que existe aí uma ideia, uma noção que foi muito discutida no campo da economia, no campo da sociologia, da antropologia e que nos levou justamente a mostrar claramente que nós não somos países em desenvolvimento, nós somos países subdesenvolvidos, nós somos países periféricos, dependentes. E a esquerda, desde os anos 50, quando se dá uma ruptura com a visão etapista do Partido Comunista, a esquerda tem dito claramente nós não queremos seguir os passos dos países de capitalismo avançado, nós não queremos essa sociedade, nós queremos outra sociedade. Ora, se nós queremos de fato outra sociedade, não há como a gente não dizer também que nós precisamos de uma outra tecnociência. Esse é um ponto central da nossa argumentação. Nós temos que mudar o conteúdo da nossa pesquisa porque nós queremos satisfazer a outras necessidades, não as necessidades das grandes empresas, das empresas transnacionais. Para vocês terem uma ideia, hoje no mundo, 70% da pesquisa que é feita é feita em empresas. O 30% restante é feito em ambiente público, eu estou falando no mundo, instituições de pesquisa públicas, universidades, etc. Ora, esse 30% também está orientado para atender os interesses das empresas. Ou você acha que as pesquisas que nós fazemos nas nossas universidades ou os profissionais que nós formamos não são aqueles orientados, tanto os resultados de pesquisa como os profissionais que nós formamos para atender os interesses da empresa. Claro que isso é evidente, é só pensar um pouco. Mas aí tem uma outra coisa interessante e dramática, que desse 70% que é feito em empresas, 70% é feito em multinacionais. 7x7, 49%. Ou seja, a metade, 50%, a metade da pesquisa que se faz no mundo é feita em empresas transnacionais. E o telespectador sabe muito bem que elas adoram o meio ambiente, adoram gerar emprego, adoram promover a autonomia dos países, etc. Então, nós estamos submetidos a uma dinâmica de produção de conhecimento técnico-científico que é monopolizada pelas grandes empresas, pelas empresas transnacionais dos países de capitalismo avançado. Bom, e as nossas necessidades enquanto sociedade? Enquanto sociedade que é ainda uma sociedade extremamente injusta com enormes carências materiais, carências estas, e isso é importante também a gente chamar atenção, que não poderão ser resolvidas com tecnologia de prateleira. Em outras palavras, não há como roubar, copiar ou comprar porque essas demandas são diferentes. Mas, Daguinha, aí eu acho uma parte muito importante. Juntando o que você tinha falado antes, porque você disse que na nossa sociedade também os sinais relevantes para orientar a pesquisa não são dados, são fraquinhos. Aí ficou um conflito aqui na minha percepção, porque pela comunidade de pesquisa a possibilidade de mudança é pequena. Ela vai numa inércia de acompanhar e imitar o que é feito do jeito que você acabou de precisar melhor, não só fora, mas nas grandes empresas. Então, na minha percepção, falta, e aí eu pergunto para você, como aumentar o sinal de relevância a partir da sociedade? Aí é que está o problema muito interessante, porque a tua pergunta, claro, você é um entrevistador atento e inteligente, quer dizer, você está, não, claro, você está justamente querendo me pegar, o que é legal, porque realmente você pergunta, bom, mas como é que a gente resolve esse problema? Veja, eu disse anteriormente que a comunidade científica, a comunidade de pesquisa latino-americana, ela é hegemônica, quer dizer, toda a sociedade consente, para usar um termo granchiano, consente que ela é que sabe o que tem que se fazer de ciência e tecnologia. Então, quando o autoclério da ciência dura diz, não, nós temos que emular no país aquilo que se faz no exterior, o que que diz a sociedade? A sociedade, os poucos que entendem exatamente o que está sendo dito, dizem, é, tem sentido, afinal, eles que sabem de ciência. Então, essa hegemonia da comunidade de pesquisa, em especial daquilo que eu chamo do autoclério da ciência dura, e chamo, assim, um pouco até, você pode achar com ressentimento, tudo, né, por quê? Porque, em geral, esses colegas sabem muito de física, de química, de biologia, sabem muito do seu campo, tanto é que são reconhecidos, né, no mundo inteiro como pesquisadores que estão à altura dos seus pares no exterior, que publicam nos melhores journals, etc, etc. Porém, em geral, essas pessoas nunca se debruçaram sobre a imensa literatura que nós já temos no mundo e também na América Latina desde os anos 60 sobre a relação ciência e tecnologia e sociedade a partir de uma ótica das ciências sociais, da economia, da sociologia, da história, da filosofia, e justamente essa literatura, caso fosse lida, entendida e aprendida por esses colegas que detêm o poder na elaboração da política de ciência e tecnologia, essa problemática que nós estamos fazendo referência possivelmente seria bastante amenizada ou até resolvida, mas isso não ocorre. E aí tem um outro problema adicional, ou melhor, ainda sem colocar, ainda antes de colocar o outro problema, queria chamar a atenção o seguinte, dada a hegemonia da comunidade de pesquisa na elaboração da política de ciência e tecnologia, não há como você mudar a política de ciência e tecnologia pela via do que os americanos chamam de stick and carrot, do porrete e da cenoura, quer dizer, se o burro você quer que ele vá para lá, você põe uma cenoura, se ele não for, você dá com o porrete e ele vai. Esta política ela não, ela é muito pouco dada a essa hegemonia, ela é muito pouco passível de ser orientada numa outra direção que não aquela que o alto clero da ciência dura deseja. E veja o que é interessante e que mostra justamente o que eu estou chamando a atenção que os nossos presidentes do CNPq, da FAPESP, os nossos ministros de ciência e tecnologia invariavelmente são pessoas com um bom currículo acadêmico. São pessoas que provém do meio acadêmico, que provém de dentro da comunidade de pesquisa. Então, o que está acontecendo? Está havendo claramente um reconhecimento desta capacidade em ciência e uma transdução desse conhecimento científico estrito-senso numa capacidade de orientar a política científica tecnológica. E aí você deve me perguntar mas espera um pouquinho, mas esses caras não são de esquerda? Nós não temos inclusive uma tradição decorrente inclusive da própria influência do Partido Comunista nos campos da física, da química, etc. Nós não temos pessoas de esquerda na comunidade de pesquisa? Claro que temos. Claro que temos. Eu diria até que a maioria dos colegas da universidade como eu chamo tem o coração vermelho. Ou seja, querem uma sociedade mais justa, mais igualitária, não são muito simpáticos absolutamente a enorme concentração de renda que nós temos no Brasil. Ou seja, querem uma sociedade melhor e estão dispostos e querem mais do que estão dispostos a colocar o seu conhecimento a serviço do seu projeto de coração vermelho. Só que existem também os que têm o coração cinza. Os que têm o coração cinza eles não querem uma sociedade do tipo que nós acabamos de falar. E esse que tem o coração cinza tem a mente cinza. No sentido que eles têm um conhecimento que alavanca essa sociedade excludente, essa sociedade predatória, etc. Bom, então eu estou fazendo aí uma brincadeira. Os de coração vermelho, os de coração cinza, os de coração cinza têm mente cinza e os de coração vermelho, que mente tem? A grande maioria dos de coração vermelho têm também a mente cinza. Em outras palavras, a comunidade de pesquisa de esquerda pensa a ciência com a cabeça, com a mente cinza. Ou seja, com todos esses equívocos a respeito do papel da ciência no desenvolvimento social. Veja... Não volta à questão da neutralidade? Exatamente, porque, veja, como a questão é angustiante e complicada, né? Quando a gente vai ver dentro da esquerda, no mundo inteiro, aquelas pessoas, aqueles intelectuais que têm uma concepção de esquerda mais organizada, mais bem fundamentada, você vai ver que eles são marxistas ou que eles provêm de uma leitura marxista da realidade. E aí, justamente, nós temos uma dificuldade muito grande que é o fato que a visão de Marx foi interpretada a partir de Lenin, a partir da tentativa de construção do socialismo na União Soviética, de uma forma neutra e determinista. Ou seja, o que fez o Lenin? fundamentalmente, ele trouxe tecnologia capitalista para implantar o socialismo na União Soviética. Ora, essa tecnologia capitalista é uma tecnologia segmentada, uma tecnologia controladora, uma tecnologia que exige um patrão para funcionar. Bom, não podia ter patrão, as relações sociais de produção já eram socialistas, não tinha propriedade privada dos meios de produção mais na União Soviética. o que se criou? Um burocrata. O burocrata foi o responsável, então, por colocar a tecnologia capitalista em funcionamento para a construção do socialismo, segundo essa visão leninista. E o Lenin era muito taxativo, ele dizia, entre outras coisas, que o terrorismo é a forma científica de organizar o trabalho no socialismo. Ora, o burocrata podia ser burocrata, mas não era burro. Quando ele viu que ele dominava a produção, ele passou a dominar toda a sociedade. Para resumir uma história muito comprida, que, lamentavelmente, só isso já exigiria uma conversa mais longa, hoje existem mais milionários por metro quadrado em Moscou que em Manhattan. Quer dizer, o que isso está nos dizendo? que esse equívoco relacionado à proposta de que nós pudemos construir uma sociedade diferente com a tecnologia produzida no capitalismo pelas grandes empresas é uma ilusão. No entanto, o marxismo não reconhece isso. Pelo contrário, o marxismo ortodoxo, tradicional, convencional, diz que o desenvolvimento das forças produtivas ou o que nós chamamos de tecnociência, o desenvolvimento das forças produtivas é linear e inexorável. A tecnociência de hoje é a melhor que a de ontem e a de amanhã vai ser a melhor que a de hoje. Existe um motor cognitivo que vai empurrando a sociedade e, por isso, nós passamos pelo escravismo, feudalismo, capitalismo, socialismo e comunismo. Isso eu estou resumindo e estou sendo talvez injusto, mas é só vocês olharem os manuais de marxismo e leninismo e vocês vão encontrar claramente essa visão linear da neutralidade da tecnociência. Eu acho que essa comparação que você fez, Dagnino, sobre a nossa conversa inicial e esse exemplo histórico da experiência do socialismo na União Soviética é muito esclarecedor. é quase como dizer assim, nós já vimos. Nós já vimos esse filme. O filme está visto. Então, avance um pouco mais então, professor. Existem metodologias que permitam derivar das demandas cognitivas das políticas públicas uma nova agenda de pesquisa? Uma política técnico-científica coerente com, por exemplo, tecnologia social, economia solidária? Veja que o ponto que nós chegamos é que se nós não promovermos dentro da comunidade de pesquisa uma cisão de tal forma que o segmento de esquerda dessa comunidade que tem o coração vermelho possa avermelhar um pouco a sua mente no sentido de entender a inadequação do conhecimento tecnocientífico que nós temos para construir a sociedade mais justa que nós queremos, esse é um caminho indispensável e isso passa por fazer um debate muito severo muito detalhado com a comunidade de pesquisa que inclusive hoje tem enormes contradições com o que está sendo implementado quer dizer o produtivismo o cientificismo o inovacionismo está sendo discutido e questionado nos corredores não está sendo questionado nas reuniões do departamento nas salas de aula ou nos laboratórios mas isso está claramente incomodando os nossos professores e esse até o ponto deles costumarem dizer ah porque são os critérios da CAPES são os critérios do CNPQ e a gente tem que se sujeitar a eles como se nós não fôssemos a CAPES como se algum dia tivesse sentado na CAPES alguém que não fosse da comunidade científica você percebe? então essa contradição que nós estamos sentindo verificando ela tem que ser aproveitada justamente para fazer com que os colegas pesquisadores professores das universidades institutos de pesquisa percebam que há uma alternativa que há uma maneira de fazer ciência extremamente ou seja uma ciência de qualidade uma ciência que seja relevante no primeiro momento e também de qualidade porque eu volto a dizer os problemas que nós temos que dizem respeito às demandas materiais da maioria da população por água potável esgoto comunicação transporte de massa educação saúde essas demandas não tem tecnociência para resolvê-las quer dizer nós fizemos uma outra forma de fazer pesquisa nós temos que fazer pesquisa cada vez mais multidisciplinar interdisciplinar e transdisciplinar porque essas questões não podem ser resolvidas como resolvem as empresas então nós fizemos formatimes para resolver cada uma dessas questões que eu acabo de colocar interdisciplinares porque senão nós não vamos e o que é interessante é que a universidade é o melhor lugar para fazer isso nenhuma nenhuma agência nenhuma nenhuma consultora nem a melhor consultora do mundo tem condições de reunir pessoas com o perfil que nós temos nas nossas universidades agora voltando este é um caminho importante eu diria endógeno e que parte da comunidade de pesquisa não é o único caminho como bem você colocou existe um outro caminho que vem das políticas públicas quer dizer é um caminho de demanda por conhecimento e aí é fundamental que nós tenhamos a capacidade de explicitar os componentes cognitivos os componentes de conhecimento que existem nos grandes programas governamentais quer dizer cada grande programa tem um desafio tem algo que pode ser resolvido de uma outra forma distinta daquela que tradicionalmente é feita nos países de capitalismo avançado e também entre nós agora voltando é importante chamar atenção que os diferentes partidos políticos no Brasil quando fazem os seus programas de governo seja o DEM seja o PSTU o próprio PT não se diferenciam esses projetos não se diferenciam o programa de na área de economia na área de saúde na área de ambiental são diferentes na área de ciência e tecnologia é a mesma coisa se você pegar o documento da da CNI da Confederação Nacional das Indústrias sobre ciência e tecnologia e pegar o documento do Diese por incrível que pareça eles são praticamente iguais em outras palavras o projeto político dos atores eu estou falando da classe proprietária e da classe trabalhadora não está materializado em política científica tecnológica e isso decorre justamente daquela hegemonia a qual nós fizemos referência antes agora voltando a tua pergunta eu acho que nós estamos já desde o começo do governo Lula com uma com uma tarefa que não foi ainda implementada como deveria eu lembro que no começo do governo Lula nós começamos a falar em economia solidária começamos a falar em tecnologia social nós começamos a mostrar que existe a necessidade de organizar a nossa a nossa estrutura produtiva de uma outra forma eu vou dar alguns números simplesmente para chegar onde eu gostaria nós somos 204 milhões de pessoas nesse país dessas 204 160 em idade de trabalhar dessas 160 em idade de trabalhar apenas 45 milhões tem carteira assinada vejam é uma é uma relação muito baixa 45 sobre 160 agora se nós formos ver esses 45 o que que fazem apenas 2 milhões de pessoas hoje no Brasil estão na indústria manufatureira nós temos 7 milhões de empregadas domésticas e empregados domésticos nós temos 5 milhões de pessoas que vendem Avon e Natura de porta em porta o que eu estou querendo chamar atenção aqui é que o nosso projeto de uma sociedade mais justa é não passa pelo setor privado a economia formal não não tem não vai ter condições de materializar o nosso sonho de uma sociedade mais igualitária eu vou eu vou falar em inglês para todo mundo entender eu costumo brincar dizendo isso nós estamos numa numa sociedade que é caracterizada pela pelo jobless growth economy ou seja uma economia que cresce sem gerar emprego e isso é assim no mundo inteiro mais da metade dos jovens em menos de 30 anos na Espanha estão desempregados e vão continuar desempregados eu não estou falando nem da Grécia eu estou falando da Espanha de Portugal da Itália crescentemente da França por quê? porque a tecnologia produzida pelas empresas para as empresas é cada vez menos intensiva em mão de obra cada vez menos empregadora e nós continuamos falando na palavra de ordem emprego e salário quando nós temos que falar cada vez mais uma outra palavra de ordem de trabalho e renda e trabalho e renda é uma outra concepção é uma concepção que não passa pela propriedade privada dos meios de produção não passa pela empresa passa pela economia solidária pelos empreendimentos solidários pelas cooperativas pelas associações de trabalhadores organizados com propriedade coletiva dos meios de produção e com autogestão ora propriedade coletiva dos meios de produção autogestão supõe uma outra tecnologia supõe um outro conhecimento eu costumo dizer que a plataforma cognitiva de lançamento dessa sociedade que nós queremos dessa economia solidária tem que ser construída por nós somos nós pesquisadores professores estudantes trabalhadores que temos que construir que temos que conceber e pôr em ação essas novas formas de produzir se não for assim nós podemos até conseguir melhorar a vida das pessoas mas nós corremos um enorme de risco de repetir a digamos o defeito o equívoco do socialismo real por outro lado é importante entender e assimilar a crítica merecida que alguns companheiros da esquerda e do próprio PT tem feito em relação ao fato de que o PT conseguiu melhorar a vida dos pobres mas não conseguiu colocar os pobres a serviço ou incutir na sociedade brasileira essa ideia de uma sociedade mais participativa uma democracia deliberativa uma sociedade que tenha outros valores pelo contrário a crítica vai justamente no sentido de mostrar o consumismo o fato de que esse recurso que foi ainda pequeno diga-se de passagem mas que foi canalizado para para a classe mais pobre não gerou essa visão solidária esses valores da democracia da justiça social etc o antídoto contra isso no meu entender é a economia solidária é proporcionar as pessoas a satisfação de produzir de uma forma solidária os valores de uso que ela enquanto comunidade necessita agora é claro também que nós não podemos pensar que o Brasil vai se tornar uma grande economia de subsistência coisa que não tem sentido agora é importante também chamar atenção de que em primeiro lugar nenhuma empresa no mundo vive sem subsídio no mundo inteiro o recurso público que é alocado para manter as empresas funcionando e eu não vou aqui elencar isso porque vocês seguramente conhecem é mundo grande ora além disso além desse subsídio o que acontece em todos os países e principalmente depois do ajuste neoliberal é que os governos os estados melhor dito gastam uma parte muito significativa do recurso arrecadado com impostos para comprar das empresas os bens e serviços que os governos necessitam para implementar suas políticas públicas em outras palavras nós como cidadãos que pagamos imposto vamos receber do estado educação saúde transporte moradia energia eletricidade etc que é produzido pelas empresas ora no Brasil grosso modo nós captamos 40% do PIB como imposto é menos mas só para arredondar desses 40% do PIB 20% é gasto junto às empresas ou seja o poder de compra do estado além da questão do subsídio que eu falei está alocado para as empresas são as empresas que produzem esses bens e serviços que nós recebemos como cidadãos ora não há dúvida nenhuma que grande parte daquilo que é comprado pelo estado das empresas para implementar as políticas públicas pode ser feito pela economia solidária se vocês me perguntarem ah os empreendimentos solidários vão produzir um avião não não vão produzir um avião mas podem fazer varrição de rua manutenção de estrada comida para creche cuidado de idosos etc 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 começando talvez pelas coisas de menor intensidade tecnológica mas na medida que nós tivermos as universidades os centros de pesquisa produzindo conhecimento para a economia solidária nós podemos rapidamente ocupar outros nichos de produção e nichos de maior intensidade tecnológica este caminho depende de nós depende enquanto enquanto estado enquanto governo justamente selecionar esses esses espaços tecnoprodutivos onde é possível fazer as coisas de uma forma diferente e alocar o poder de compra do estado para essas áreas vou dar mais um número vocês sabem que a bolsa família é 0 0,45% do PIB é dinheiro de pinga como a gente diz mas no entanto tirou 50 milhões de pessoas da miséria por que que eu faço essa referência porque imaginem se nós conseguíssemos fazer com que as empresas se contentassem não em receber 20% do PIB mas 16% do PIB e tomássemos 4% do PIB e colocássemos como poder de compra do estado para a economia solidária 4% do PIB é 10 vezes o que se gasta com a bolsa família se com a bolsa família nós tiramos 50 milhões da miséria com 4% do PIB nós vamos tirar 500 milhões da miséria mas nós somos só 200 ou seja dá para fazer uma revolução nesse país é isso que eu quero chamar atenção se nós implementarmos essas alternativas que nós estamos propondo já há muito tempo evidentemente isso não é um discurso não é uma prorrogativa minha existe uma uma quantidade crescente de pesquisadores e de intelectuais que estão propondo justamente isso que nós possamos em paralelo ao que até mesmo por questões de governabilidade é necessário implementar ou seja alocar o poder de compra do estado junto às empresas mas que nós nos aventuremos numa outra direção que é justamente essa direção da economia solidária e da tecnologia social muito bem Dagnino queremos lembrar que a nossa entrevista de hoje com o professor Dagnino é aberta a todo o público da FPA por óbito mas especial para um convite aos nossos alunos e alunos da FPA do mestrado e da especialização Dagnino uma última pergunta que nós já chegamos a uma hora nessa agradável conversa voltando a falar nós fomos no início da Embrapa agora você falou do estado como comprador compra pública tem uma experiência muito bem sucedida que é a determinação da compra da merenda escolar da agricultura familiar 30% te dou essa dica para você complementar essa sua bela exposição é muito interessante esse exemplo Soriano porque normalmente as coisas se transformam em política pública e mais do que isso são plasmadas em lei como resultado de um longo processo de negociação de puxa estica afrouxa puxa de novo certo então existe uma 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 correlação de forças né que vai mudando às vezes que vai permitindo que outras coisas aconteçam muito bem foi surpreendente o fato de que com uma canetada né pra dizê-lo de uma forma um tanto né livre que com uma canetada o governo disse olha de agora em diante as as prefeituras vão ter que comprar 30% da merenda escolar da agricultura familiar olha isso surpreendeu porque é justamente isso que a gente quer agora porque na agricultura familiar né e ao mesmo tempo você tem minha casa minha vida né jogou pra empresa de novo veja minha casa minha vida é um exemplo muito é um contra exemplo muito interessante não sei se você sabe mas 54% das casas no Brasil são feitas pelos seus próprios moradores quando a gente vai pro pessoal de baixa renda quando a gente vai nas comunidades isso deve ser 100% é tudo mutirão é tudo autoconstrução minha casa minha vida reservou apenas 3% do orçamento pra autoconstrução 97% foi pras empreiteiras exatamente agora veja como é que a gente explica que ao mesmo tempo você tem um PPA você tem a coisa da agricultura familiar etc e do outro lado você tem minha casa minha vida bom a gente pode explicar de duas maneiras pelo menos de duas maneiras faço questão de chamar atenção uma pela questão da governabilidade certo quer dizer as empreiteiras dentro dessa concepção neodesenvolvimentista e aí vai uma crítica mas que cada vez mais essa crítica está sendo veiculada né essa ideia de fazer uma aliança com a burguesia nacional ela é algo que nos remete aos anos 50 né a ideia de que nós vamos ter uma revolução democrática burguesa que a nossa burguesia nacional vai lutar contra o imperialismo etc etc nós mais velhos participamos ativamente dessa discussão né nos anos 60 70 é claro que a questão da governabilidade é importante quer dizer eu o governo frequentemente toma decisões no que diz respeito a alocação do fundo público em benefício das empresas sobretudo das empresas nacionais né estão aí as grandes construtoras etc que na realidade foi o único setor que sobrou né da chamada burguesia nacional ele está aí porque o resto hoje é tudo transnacional né é impressionante o grau de oligopolização e de transnacionalização que nós temos na economia brasileira né a ponto de você não só tem supermercado multinacional né mas enfim é o que eu estou estou querendo chamar atenção então é por que que nós não conseguimos né repetir isso da agricultura familiar em outras em outros setores em outras áreas tem uma parte importante da proporção que você trabalha que não fala assim tudo para né mas 4% para exatamente se é 30% para a agricultura familiar esses 30% para a minha casa minha vida você acabou de tocar no outro exemplo também rede de distribuição de alimentos exatamente então reservar espaços para a economia solidária e a economia solidária puxando alavancando tudo isso que nós estamos falando sobre política científica tecnológica dá um norte para a política de ciência e tecnologia aquele sinal forte aquele sinal de relevância agora alguém pode estar me dizendo ah mas então nós vamos terminar com a pesquisa científica de qualidade não não vamos terminar com nada não pelo amor de Deus nós queremos simplesmente colocar um outro vetor quem quiser vai atrás dele agora o que acontece hoje você sabe que existem mais de 100 incubadoras tecnológicas de cooperativas populares nas universidades brasileiras né ora é muito frequente na Unicamp em outros lugares a gente pegar um engenheiro um estudante de engenharia com o coração vermelho querendo contribuir e se dando conta de que não sabe absolutamente nada a respeito de como desenvolver uma tecnologia que sirva para alavancar a economia solidária impressionante nós não ensinamos pelo contrário nós frustramos boa parte do nosso alunado não apenas porque damos aula autoritária e para lá para lá essa história toda que é verdade também mas porque nós não damos oportunidade para eles realizarem seus sonhos é impressionante o pessoal chega no primeiro ano da escola de engenharia ou da escola de administração com ideias com ideais aí eles entram e eles ouvem o mantra inovação inovação empreendedorismo e se consegue fazer com que esses jovens aceitem a partir daí o absurdo que é uma universidade pública produzir conhecimento do tipo que a empresa quer produzir profissionais formatados para trabalhar em empresa privada quando nós temos apenas dois milhões trabalhando na indústria manufatureira o que nós ensinamos nas escolas de engenharia é a gente para trabalhar na indústria manufatureira então realmente existe aí uma quase eu vou abusar do termo mas existe uma quase esquizofrenia que decorre desse coração vermelho e a mente cinza então nós temos que avançar muito e é possível avançar é possível avançar sem quebrar nenhuma institucionalidade sem violentar ninguém sem obrigar ninguém a fazer nada simplesmente promovendo a discussão e essa entrevista pela qual eu agradeço muito eu acho que é talvez um primeiro passo que nós temos que dar dentro do PT para colocar esse tema na agenda porque lamentavelmente e eu digo isso com um espírito muito fraternal de companheirismo mesmo lamentavelmente os nossos quadros que militam na área de ciência e tecnologia que são responsáveis pela política de ciência e tecnologia que está sendo implementada nos governos populares democráticos não apenas no país mas na América Latina como um todo estão presos ainda o dogma da neutralidade estão ainda dizendo bom quando for a hora de construir uma sociedade diferente quando estiverem dadas as condições políticas a correlação de força apontar nessa direção nós vamos usar esse conhecimento para implantar essa outra sociedade e volto a dizer você acabou dizendo nós já vimos esse filme antes e nós não queremos ver esse filme antes de novo perdão de novo nós temos muito muito nos dá muita angústia em pensar uma situação onde e que de certa forma já está ocorrendo apesar da crise política etc já está ocorrendo no avanço do avanço de uma perspectiva mais democrática mais participativa de uma sociedade mais justa desta proposta ir avançando e nós não termos o conhecimento necessário para viabilizá-la para torná-la uma realidade isso me preocupa muito e volto a te dizer que essa oportunidade de estar com você Soriano e com as pessoas que estão nos assistindo é algo que me tranquiliza porque de fato acho que é necessário chamar mais gente para essa discussão muito bem muito obrigado Dagnino tenho certeza que aproveitamos muito essa entrevista nesse modelo com mais intensidade na exposição do Dagnino tenho certeza que assim como ele disse é uma provocação muito necessária e muito útil para os debates aqui na Fundação Pessoal Abram muito obrigado do Dagnino Pessoal Abram Pessoal Abram é um Dagnino Pessoal Abram Obrigado.